Ponto e contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Hoje a presença do presidente do BRDE, João Paulo Klein, dá vontade de fazer só pergunta de política, mas eu estou tentando trazer a realidade do banco, que é muito importante para nós, para a vida real, e a vida real é se não tiver dinheiro para investimento ou para fazer capital de giro, esquece, o negócio não cresce. Questão de inadimplência, o BRDE tem hoje um volume muito grande de inadimplências, como é que é a realidade do banco, vamos falar pela ótica de Santa Catarina, embora ele também atenda os outros estados do sul? Hoje Santa Catarina tem o menor adivíduo de inadimplência das nossas três praças, dos três estados, nós estamos com inadimplência hoje superior a 60 dias, na faixa de 0,5%. Então, realmente é muito baixo, realmente é muito pequeno. O que a gente observa, na verdade, esse ano é uma melhora, inclusive, dessa inadimplência aqui no estado, talvez até pela questão da retomada da economia, muitas empresas que atrasaram em algum momento estão procurando para fazer as suas renegociações. Então, de fato, nós vivemos um momento de inadimplência bastante positivo com relação a isso. E o que, naturalmente, ajuda aí na nossa atividade, até no fornecimento de crédito novo aqui para Santa Catarina. A gente tem também uma realidade em Santa Catarina que é um estado inovador por excelência e também que aposta na ciência e tecnologia, sempre foi assim. Hoje, o foco do BRDE nesta área é muito maior em Santa Catarina do que nos outros estados de financiamento? Eu acho que, em termos de financiamento, é relativamente semelhante. Acho que há algumas ações que são próprias de cada um dos estados. Mas nós estamos desenvolvendo aí com a Secretaria da Inovação do Governo de Santa Catarina algumas ações nesse sentido, desde a ampliação da nossa participação em fundos de investimento em empresas de tecnologia, a nos aproximarmos dos centros de inovação. Acho que o grande desafio que nós temos é a interiorização desse recurso. Hoje, você está com a concentração muito grande do nosso investimento, das empresas aqui na região da grande forma. É natural, acho que é um, nós temos aqui um ecossistema bastante ativo e que acaba gerando muita inovação. Mas Santa Catarina tem um grande ativo nos seus centros de inovação aí no interior. E o BRDE vai se aproximar deles e estará presente em cada um deles, gerando oportunidade de crédito, eventualmente de algum apoio de recurso não reembolsável. Nós temos uma ação importante que está em andamento agora, que é o BRDE Labs, que é um esforço que é mais ou menos R$ 800 mil que nós colocamos em parceria com a CATE, que faz a seleção das empresas e que, sem empresas selecionadas, participam de um programa de aceleração. São empresas que estão, talvez, na sua jornada de inovação, já na fase comercial. Então, elas não são exatamente empresas indiciantes, já estão, talvez, na fase... Não são mais startups. Na fase média. Não, ainda, de certa forma, ainda são, mas não estão ainda na fase de projeto, de concepção, já estão na fase de tração comercial, que é justamente onde elas precisam virar ao outro lado do muro, usando a tua expressão. Ou seja, elas precisam escalar do ponto de vista comercial para se tornarem viáveis. Então, o programa é um programa, não é recurso a elas, mas é um programa de criação de rede, de apoio comercial, de participação em workshops, de treinamento, de mentoria para essas empresas, para que elas, justamente, possam escalar do ponto de vista comercial. Então, nós tivemos aí 200 empresas que se inscreveram, 100 empresas foram selecionadas e elas participam agora, ao longo dos próximos meses, dessas oficinas junto à CATE, para melhorarem o seu... avançarem no seu modelo comercial e acelerarem. Então, essa é uma ação, a questão da participação dos fundos de investimento e nós vamos fazer de uma maneira diferente. Ao invés do BRDE aportar recursos, a gente participou de alguns fundos aqui, extremamente bem sucedidos aqui na região sul, mas o que a gente quer fazer agora é um modelo diferente, é criar um fundo nosso, selecionarmos um gestor aqui na região, mas que ele tenha a nossa cara e que a gente possa também fazer... Um fundo de aval, né? Não, não o fundo de aval, o fundo de apoio às empresas, aí não é mais o fundo de aval, mas é um FIP, um fundo de investimento em participação, ou seja, você oferecer recurso para as empresas, entrando como sócio dessas empresas e a ideia é ter um gestor para esse fundo que faça a seleção, como a gente já faz hoje, com grande sucesso, com o Criatec, inclusive na próxima semana, o Criatec 4, que aí junto a FINEP, BNDES, vai ser lançado agora aqui na região sul, tem um evento em Porto Alegre, agora no próximo dia 15, o BRDE participará da nova fase do Criatec, mas a ideia é criar um fundo com a nossa cara, com a nossa imagem, até para poder, dentro daquilo que é as prioridades de cada um dos estados, a gente poder participar e poder identificar quais são as empresas que precisam desse capital para poderem avançar. Presidente, formação da carteira do banco, ele capta recursos de vários instrumentos, inclusive entidades do exterior, como é que é a montagem desses valores? Durante muito tempo o BRDE trabalhou basicamente repassando recursos do BNDES, assim como anos atrás, 95% da nossa carteira era repasse do BNDES. Então, alguns anos para cá, através das captações internacionais, hoje o BNDES representa 60% do nosso volume de recursos e isso permitiu, essas captações internacionais e a nossa própria participação na FINEP, permitiu que o banco desse um grande salto do ponto de vista de volume de operações. Então, nós saímos aí de uma média de 2 bilhões e meio, aproximadamente, em operações por ano, para 4 bilhões de reais agora no ano passado e esse ano devemos chegar perto de 4 bilhões e meio agora nesse ano. No primeiro semestre, nós já fechamos 20% mais do que no ano passado. Então, o que demonstra aí a participação que o BNDES tem, inclusive Santa Catarina, ficando um pouco à frente do Rio Grande do Sul em termos de volume financeiro de operações. É o que demonstra a força e o potencial que Santa Catarina tem. Esse poder de aplicação, quer dizer, está emprestando dinheiro, para usar o bem popular, ele se limita só aos estados integrantes do conselho do banco ou também ele sai para outros estados do Brasil ou até mesmo para fora do país? Não. Hoje nós investimos, nós temos os três estados daqui da região sul, que são nossos sócios. O Mato Grosso do Sul, na última reunião do Codessu, em junho, foi decidido que o Mato Grosso Grosso do Sul também fará parte, será sócio do banco. Então, nós estamos justamente liderando um grupo de trabalho para discutirmos... Então, vai ter que mudar o logotipo. É porque, na verdade, vamos dar o logotipo do Codessu, porque a gente já, na verdade, o uso do Codessu cortado sem o Mato Grosso, agora vamos botar o Mato Grosso igual ao logotipo do Codessu. Nós já atuamos no Mato Grosso do Sul com recurso do FCO, porque o Mato Grosso do Sul faz parte do Codessu também, mas não era até agora sócio do banco. E o que para nós é uma grande oportunidade, não só pela pote de recurso, pelo aumento do capital do banco, que certamente o Mato Grosso do Sul terá que fazer, mas pela possibilidade de abrir novos mercados, de ampliar a nossa exposição perante o BNDES. Então, é uma grande oportunidade e que impulsionará o crescimento do banco nos próximos anos. Até porque o senhor lembrou que um dos maiores nichos de atuação do banco é justamente no agronegócio. Isso, eu falava no outro bloco, o agronegócio é o nosso principal cliente, especialmente através das cooperativas de crédito. Agora, no plano safra desse ano, nós faremos, com a equalização direta do Tesouro, nós faremos aproximadamente R$ 60 milhões de operações com recurso próprio. Vamos fazer captação a mercado de novo, que o banco não fazia isso já há bastante tempo. Vamos fazer nova captação a mercado, entre outros objetivos, para poder financiar, especialmente na safra 24 e 25, poder continuar com esse volume de financiamento no plano safra. Há muitos anos aconteceu um fato curioso. Eu não sabia que um dia, eu já era jornalista, que um dia estaria na frente do presidente do BRDE para fazer essa pergunta. Fiz outras entrevistas com outros, mas nunca entrei. Meus filhos, hoje já são adultos, mas eram crianças, aí o meu filho olhando a televisão, pôr no cinema. O que é aquele BRDE que aparece ali com os mapas? Ele conseguiu fazer a correlação. Estilizados. O que ele faz no filme? Eu pergunto qual é o papel do banco de informações? Hoje o banco utiliza todas as leis de incentivo, tanto as do audiovisual, quanto as de saúde, quanto as para a cultura. Nós temos uma ação bastante grande e isso. Suponhamos vários projetos em toda a região sul. Então, é por isso que o nosso símbolo do BRDE está lá, porque a gente acaba também, esse também é um papel que muitas vezes não se sabe, mas o banco também está, através de recursos não reembolsados, participando das leis de incentivo federal, participando de várias ações culturais aqui na região sul. O senhor teve nome aprovado pelo Banco Central, por todo o instrumento estatal e a vida política volta quando? Porque enquanto o senhor estiver no banco, pode fazer política. Sim, inclusive a lei das estatais não permite que a gente tenha vida político partidária nesse período, mas acho que fazer política não é só disputar a eleição, também é uma forma de fazer, mas eu ainda espero continuar trabalhando, servindo a Santa Catarina, que é o que eu sempre disse, o meu desejo é servir a Santa Catarina da melhor maneira possível, é o que eu faço hoje, é o que eu sempre fiz e quero, se Santa Catarina assim permitir, continuar fazendo. Morador de Blumenau. Continuo morando em Blumenau sempre. João Paulo Kleinobing, presidente do BRDE, Banco do Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, uma grande honra entrevistá-lo aqui, sucesso na sua missão. Obrigado, obrigado, boa noite. Boa noite, nós voltamos na próxima semana com outro assunto. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.